Não metas o trap no teu saco Que saco está roto e vazio Armadilha, vida vivida Não me fico pelo pavio Não sabem o que passei Quantos olhares olhei sem espelhar em conquistas Não metas o trap no teu saco Estás aqui por visita Trapa em armadilha exposta Na tua vida não encosta nem encosta Mostrar riqueza fria Trava e vira-se Mantenha a cabeça fria Deita a cabeça no ombro Aqui estás segura de mira Este mundo dá uma miséria Não faças parte do carrossel Vem com falas de botamel Esqueceram que a merda é séria Parte e mexe Que este país está no trés Para e cresce Mais um ex-puto esquece A conversa fiada sem meada desaparece Cantas a alvorada da alma Fugiste ao pica no expresso Yes, ouve bem Tu que habitas As noturnas noites vazias Desta cidade inspiras De ser o rei Mas quantos ficam Se alguma vez meditam Que tu não tens talento Nem pouco nem bem Fraco rebento Pobre pensamento Por entretenimento Até me contendo Com um simples facto Esse vosso rap barato É tão vazio Só me rio Dá mais um tiro Vejo apenas nariz Polvora seca A tua letra à noz Nada nos diz Esta para ti é o para um Esta para ti é o número um O que é, querido? Não percebi Amém.